Tá caindo o dinheiro ali, ó Cadê o dinheiro? Onde é que se cai o dinheiro assim? Onde é que se cai o dinheiro? Sofia, fala assim, viu? Meu celular não tá funcionando, tá querendo pra rede Tá trabalhando pra comprar o dinheiro Tá nem por causa da minha farda O que que se sai de funcionar? O que que se sai de funcionar? Como é que se sai de funcionar? Então me dá Por favor Pede por favor, Gabriel Vou pegar com a falda também Pede por favor Vou pegar com a falda Vou pegar com a falda Pede por favor Vai pedir um favor, Léo? Hein? Pede por favor, tem que ter Olha, eu mostro por favor Léo, por favor, Léo Dê a boneca, Sofia, por favor Não! Por gentileza, Léo Não! É pra falar como Ah, mãe, mas deve me dar? Léo, dê a boneca, Sofia, Léo Ah, Léo tem que pedir pra educação Educação não é nem mesmo É de tu salvar o pedido Ah, mamãe, mas deve me dar? É fácil Olha, mas não tá bom, tá bom, me dá, que ele vai dar Ah, mamãe, mamãe! Oi, Tietchan Manda ele me dar Tá bom, peraí que eu peço A gente não tem uma nada do lado Eu vou dar puliço A boneca vai ficar aqui sentada Viu, Léo? Me dá isso Como é, Tietchan? Fala comigo Me dá! Ah, eu sim Não parou! Ah!